Olá, hoje viemos falar com você, estudante. Como vai? Eu sou Giovana e, juntamente com meu colega Eduardo, vamos falar sobre um assunto sério, muito sério. Você já se sentiu muito indisposto quando doente? Já sentiu muito frio no dia quente quando estava resfriado? Você tem ideia do que causa essas sensações? Se você disse febre, parabéns, você acertou. Mas, afinal, o que é a febre? Quando algum micro-organismo, antígeno ou toxina entra em nosso corpo, um mecanismo que ajuda no combate e na defesa é o aumento da temperatura corporal, também conhecido como febre. A febre é um dos fenômenos que nosso corpo apresenta principalmente durante o processo de infecção e inflamação. A intensidade e duração da febre variam de acordo com o problema que o nosso corpo enfrenta. Durante um processo de infecção, uma substância desconhecida e maléfica para o nosso organismo acaba penetrando o nosso corpo e ela se instala em determinado lugar e começa a se multiplicar, como, por exemplo, podemos citar os antígenos e os micro-organismos. Para tentar combater o antígeno ou até mesmo para o controle de micro-organismos, nosso corpo inicia um processo inflamatório, que tem como objetivo remover o estilo causador da infecção. Algumas proteínas, conhecidas como citocinas, presentes nas células do tecido que está sofrendo com a inflamação, estimulam o hipotálamo, que é a região do nosso cérebro responsável pelo controle da temperatura. Dessa forma, o hipotálamo eleva o seu ponto de ajuste, fazendo com que a temperatura corporal aumente e o corpo entenda isso como algo necessário, a fim de promover um ambiente inviável para que antígenos ou micro-organismos continuem se multiplicando. Mas mesmo com esse aumento da temperatura, como o ponto de ajuste do hipotálamo está elevado, nosso corpo entende que ainda não estamos com a temperatura corporal que até então é a ideal, com base nesse ajuste. Por conta desse fator, é que mesmo com a temperatura elevada, muitas vezes quando estamos em algum processo de infecção ou inflamação, nós sentimos frio, mesmo estando em ambientes quentes ou cobertos. Vale lembrar que o nosso corpo também busca combater as inflamações com a ajuda de células de defesa, que atuam no local da inflamação. Quando o nosso corpo produz calor, até chegar na temperatura do ponto de ajuste recém-determinado, o nosso hipotálamo percebe a bagunça por meio dos neurônios que detectam a temperatura sanguínea e mandam sinais avisando sobre a situação do corpo. Dessa forma, o hipotálamo volta a entender que aquela temperatura não está certa e precisa diminuir. Assim, como mecanismos para a dissipação do calor, o nosso corpo recorre a vasodilatação, que faz com que a temperatura diminua com o aumento do fluxo sanguíneo e também ao suor, que é outra forma de mandar o calor para fora. A febre termina quando o calor diminui e o corpo reconhece que a temperatura já está de volta aos níveis ideais. Esse processo pode ser chamado de feedback, pois os neurônios que avisam o hipotálamo sobre a alta temperatura também o avisam sobre os níveis normalizados, fazendo com que os sintomas febris terminem. Mas então, qual costuma ser a nossa temperatura ideal? Antes de irmos para os números, é importante saber que a nossa temperatura tem uma certa variação no decorrer do dia, e isso é normal. Mas, quando falamos de uma variação de temperatura mais extrema e persistente, tanto para baixo quanto para cima, isso pode resultar em danos sérios no nosso corpo, sendo que alguns podem ser até permanentes, ou até mesmo levar à morte. E um dos principais motivos disso tudo ser muito perigoso são as proteínas e enzimas no nosso organismo, que funcionam em temperaturas específicas e, quando são expostas a grandes variações, passam por um processo de desnaturação, assim, perdendo a sua função. Dito isso, e sem mais enrolações, podemos dizer que a temperatura ideal do nosso corpo está entre os 36,5 graus, podendo variar até aproximadamente 37,5 graus. Caso a temperatura corporal ultrapassar os 37,9 graus, já é um sinal de atenção para o início da febre. Ok, agora que eu já sei tudo sobre a febre, como devo agir caso eu ou algum amigo apresente ela? Para responder essa pergunta, trouxemos um especialista na área da saúde. Pode entrar, Dr. Drauzio. Em todos os quadros febris, é muito importante medir a temperatura três ou quatro vezes por dia e anotar os valores e horários correspondentes. Saber se os picos febris são altos ou baixos e em que horários se manifestam ajuda a identificar as enfermidades que possam estar envolvidas e a ajudar a estabelecer o diagnóstico. Em grande parte dos casos, a febre é provocada por germes causadores de infecções de curta duração, gripes resfriados, que o próprio sistema de defesa do organismo consegue eliminar. Portanto, em grande parte dos casos, não há necessidade de medicamentos especiais para tratamento da febre. Hidratação, repouso e remédios simples como analgésicos para aliviar os sintomas são medidas suficientes para o conforto do paciente. Mas, Dr., o que fazemos se os medicamentos não abaixarem a febre? Antitérmicos podem ser usados quando a febre causar mal-estar. Se a temperatura não diminuir, procure assistência médica o quanto antes. Depois desse tanto de informação, imaginamos que todos vocês já estejam especialistas nesse assunto. Agora, nós precisamos da ajuda de vocês para compartilharem essas informações com outras pessoas, assim, divulgando a ciência, que é tão importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí